Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia que é o canal, hoje eu trago para vocês uma receita bem gostosa, gente, bem fácil de fazer, que é de iogurte natural caseiro de morango. Essa receita é muito gostosa, rende muito. Olha, com bem um patinho desse aqui, nós vamos estar fazendo 1 litro de iogurte natural de morango. E iogurte para a família toda, né? Fica muito gostoso e é muito fácil. Espero muito que vocês gostem dessa receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva aqui embaixo, deixa seu like e bora lá para a receita. Para estar preparando, então, o nosso iogurte de morango, eu tenho aqui meio potinho de iogurte natural, tem um saquinho de suco tangue de 25 gramas de morango. Se você não quiser fazer de morango, pode colocar de laranja, de abacaxi e tal, o sabor que você quiser. E tenho aqui 1 litro de leite integral. Agora, aqui na minha panela, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar meio litro de leite e vou deixar ferver. Começou a ferver, gente, levantar aquelas bolinhas, quando começar a subir, você vai desligar ele e vamos para o próximo passo. Tá vendo, gente? Ela começou a ferver, eu desliguei o leite, tá? Agora aqui, gente, é muito simples. Ó, eu vou colocar o restante do leite, tá? Meio litro de leite em temperatura ambiente. E vou colocar com bastante cuidado aquele leite que ferveu. Bom, eu vou incorporar aqui os dois, misturar aqui um pouco. E com isso, gente, colocando o leite fervendo e com o leite em temperatura ambiente, vai ficar na temperatura ideal para você poder já colocar o iogurte natural, tá? Não pode nem estar muito quente e nem estar muito frio, tá? Ele tem que estar morno. Agora aqui, eu já vou colocar o iogurte natural e vou misturar bem. E é importante que fique bem dissolvido, tá? Dissolva bem o iogurte. Bom, gente, agora nessa parte que eu vou fazer é, ele tem que estar morno assim também para ele poder segurar, gente, o máximo possível esse morno, tá? É como eu disse para vocês, né? Nem pode estar muito quente nem muito frio. Então, eu vou colocar no meu forno e vou pegar uma forminha, essa forma aqui, ó. Essa forma eu vou encher ela com água quente, até aqui mais ou menos. Vou colocar dentro do meu forno, justo embaixo dessa forminha aqui. E vou deixar por 12 horas. Aqui, gente, ó, eu coloquei a forminha embaixo, estão vendo? Está descendo ali uma formacinha que está bastante quente a água. E coloquei a minha forma aqui em cima. Gente, não é para ligar o forno, tá? Não precisa ligar o forno. Eu vou deixar aqui até amanhã, porque aqui já está à noite. Eu vou deixar por 12 horas aqui dentro do meu forno fechado. Porque assim vai aguentar, gente, o máximo de tempo possível, tudo fechadinho. E com esse calorzinho, o máximo de tempo possível de calor. Bom, gente, agora que passaram 12 horas, que eu deixei aqui descansando o joguro com leite. Eu coloquei também, gente, esse plástico aqui, tá? Eu acho que eu não falei para vocês antes. Mas antes de fechar o meu forno, eu coloquei esse plástico filme aqui por cima. Se você tiver uma tampa, também pode colocar uma tampinha, tá? Eu aconselho a não colocar, gente, quando você vai fazer isso, você colocar em uma vasilha de plástico. Porque o plástico é um pouco danino, né? Para a saúde. Então, o melhor é você colocar, assim, em uma travessa de vidro. Porque como vai estar quente, então o plástico não fica muito legal, tá? Então, eu vou tirar aqui o plástico. Olha, gente, ele fica uma espessura de iogurte natural, tá vendo? Aí fica muito gostoso. Ou você pode deixar ele assim, ou então você pode fazer ele com o suco tangue, tá? De morango. Então, vamos preparar, então, o nosso iogurte de morango. Aqui agora é muito fácil. Se você tiver um liquidificador, coloca já diretamente no seu liquidificador, tá? Eu vou colocar nessa vasilha aqui, que eu vou bater com o meu mixer. Eu vou colocar esse iogurte natural que nós preparamos, junto com o suco tangue. Você pode colocar também outros sabores, tá? Vou tirar aqui. E tá prontinho, gente, o nosso iogurte de morango caseiro delicioso. Vocês viram o quanto rende e o quanto é fácil de fazer? Gente, fica delicioso demais. Eu vou colocar o meu na geladeira pra tomar ele bem geladinho. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Compartilhar. Obrigada a todos e tchau! Ta da! Tchau, tchau.